Uma dica de quadrinhos. A questão é, o que aconteceria se você descobrisse que a pessoa que você ama é portadora do vírus HIV? Esse é o tema do álbum Pílulas Azuis, que é um relato autobiográfico do suíço Frederic Peters. A surpresa, o medo, as barreiras, os desafios do cotidiano de uma relação assombrada pela doença. Está tudo ali com delicadeza e até humor, em uma história super premiada na Europa. Música 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 Música